Top 9 peças lendárias de armaduras de combate que você pode adquirir no jogo base com muita facilidade. Quem puder deixar um like e um comentário para ajudar, vamos começar. Uma curiosidade que eu queria falar sobre as armaduras de combate antes de mostrar a localização de algumas peças interessantes é que armaduras de combate possuem três categorias diferentes. A primeira categoria é armadura de combate normal, que passa a dropar a partir do nível 1, tem uma defesa total de 59 e você pode ver que ela não tampa tanto o seu personagem assim. A gente tem uma versão resistente da armadura de combate, que ela tem uma defesa total de 85 e começa a dropar nos inimigos a partir do nível 10, tá? Então é bem interessante isso aqui. A gente tem uma terceira versão, que é a versão pesada da armadura de combate, tem uma defesa total de 111 e começa a dropar nos inimigos a partir do nível 20 para cima, ok? Então nesse vídeo eu vou mostrar algumas localizações de fácil acesso entre armaduras resistentes de combate e algumas peças pesadas também para você adquirir tranquilo, tá? Bom, a primeira peça, que é um capacete da armadura de combate, a gente vai encontrar aqui em Covenant, onde a gente vai precisar fazer uma entrevista para entrar nessa mini cidade. É uma cidade muito interessante, tem uma linha de quests bem legal. A gente precisa primeiramente fazer aqui uma entrevista com o Swanson, que é uma entrevista que tem perguntas, que para quem jogou Fallout 3, são as mesmas perguntas no início lá do Fallout 3. E bom, aqui entrando em Covenant, a gente vai encontrar uma mercadora chamada Penny e ela vai dar para a gente a opção de comprar um capacete chamado Capacete do Destruidor. Esse capacete nos dá mais um de carisma e mais um de inteligência, o que é muito bom para um capacete de armadura de combate. A gente vai poder resolver os problemas na conversa mais fácil e também resolver os hackeamentos mais fáceis por causa da inteligência, além de ganhar XP a mais por causa da própria inteligência, tá? As próximas peças vão ficar aqui em Bunker Hill, tá? Só para você ver certinho como chegar aqui na cidade. Você vai encontrar aqui uma área bem grande, vai ter o nome Bunker Hill, obviamente. E a gente vai encontrar a Debe, essa mercadora que vai vender para a gente três peças de armaduras de combate lendária. A primeira é o Braço do Destruidor, que ela reduz o dano enquanto você bloqueia ou corre em 15%. Então é muito bom e é relativamente barato, 750 e moedinhas tranquilo de comprar. A gente tem aqui a Caneleira, que já é uma versão resistente de armadura de combate, que aumenta a velocidade de movimento do usuário em 10%, o que é bem interessante. E a gente tem um peitoral aqui normal, que dá mais um de força e mais um de resistência para o nosso personagem. Para você que gosta de builds de força e corpo a corpo, vai ser uma excelente pedida. As próximas duas peças a gente vai poder encontrar aqui em Good Nightmare. Você pode tomar como referência ali o próprio local de Bunker Hill, tá? E para a gente pegar, é só a gente ir falar aqui com a Deise. Ela tem umas versões bem legais da armadura de combate também, caso você queira, que eu vou mostrar aqui para vocês. E aqui a primeira peça é o peitoral do Destruidor, que a gente pode encontrar, que ele diminui o dano que a gente recebe de humanos em 15%. Todos os inimigos, praticamente todos, a maioria pelo menos, são humanos. Então é um peitoral excelente, é uma versão mais resistente aí do peitoral também, muito legal. A gente tem a perna esquerda do Destruidor, que aumenta mais 10% a sua velocidade de movimento. Então você vai correr bem mais rápido se você comprar as outras também. E as últimas duas peças, essas são as mais fortes, a gente pode encontrar no Refúgio 81, tá? A gente vai entrar no Refúgio, fazer todo aquele esquema de passar no Carisma mesmo, para poder entrar, e chegando aqui no depósito, a gente vai falar com a Alexis, tá? E ela vai vender duas peças de armadura pesada de combate, por isso que elas são mais caras, tá? Então elas custam 12 mil cada uma. A primeira, que é o braço direito do Supervisor, reduz o dano que, enquanto você está em pé ou imóvel, em 15%, o que é muito, muito bom, tá? E a gente tem a segunda peça, que é o braço, o braçal esquerdo do Supervisor, você pode ver, por ser pesado, então o nome também é um pouquinho diferente, que ele reduz o custo de pontos de ação de Watts em 10% também. E essas são as peças de armaduras de combate lendárias que a gente pode pegar. São melhores, tanto por serem de categorias superiores, quanto por terem atributos novos lendários, o que é muito bom no geral, tá? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. E se você conhece um local bom para farmar armaduras de combate pesada, pode digitar aí embaixo, tá? Tamo junto, até a próxima. Valeu!